Quantos mil aqui vão morrer, quantos mil aqui vão matar Quantos mil aqui vão cair, quantos mil vão decolar Tem quem dava de salto e hoje tá de chinelo Quantos brinde pelos tonel de base no táxi aéreo Quantos mil no rolê, cocaína, carreta, monstra na pista Mil lombra, mil fita, mil motivos pro 33 cantar na pista Mil erros, mil acertos, mil derrotas, mil vitórias Milhões de famílias que choram Pela bala de 30, no latrô do Corolla Pelo projeto de Falco, filho, levou embora Mil motivos pra um rapper gangsta, derruba a porta milhões Meu mendigo, mil barões, mil status, brucifrões Mil jumbo de cela, mil choro na despedida Na face, lágrimas abrindo a carta na pica Pregando a foto com sabão na chega Passei por lá e tive mais de mil contra mim nessa selva De pedra, de babilônia, ilusória que cega Cega, saga, rodou já era Desde os doze, me sustento do tráfico, pega, pega É, tava lá, erva, man, vendendo balinha na cela E quantas mil estão na fila do caos querendo solução Uma explicação pra lágrima no chão A libertação dessa eterna prisão que me sufoca E quantas mil estão na fila do caos querendo solução Uma explicação pra lágrima no chão A libertação dessa eterna prisão que me sufoca Quantos mil mandamentos a vida impõe pra ser feliz Quantos mil sentimentos que só uma lágrima condiz Quantos mil serão o que quis Quantos preferiram a cruz Quantos seguem o que a rua diz Quantos se apegam a Jesus E quantos mil se vão Na imensidão desse mundão E eu, representante da nação De amar na mão, crucificado não Apenas culpado por algo que o Estado Acha que o fraco é quem tá do lado contrário Caralho Quantos mil vale o que você pensa Quantos mil vai valer sua recompensa Quando o dinheiro for em vão Quando o copo d'água vale mais de um milhão E quantos mil estão sonhando nesse momento Com um abraço, com um beijo, com um frio, com um vento Com o conforto de Deus no coração desse detento Que só precisa de uma chance pra provar quem é por dentro Pra fazer parte dessa canção que toca Sentir quanto o coração sufoca Eu não tô pra sobra nesse jogo doentio Enquanto a mosca come a cobra E eu no meio E quantos mil E quantos mil estão Na fila do caos querendo solução Uma explicação pra lágrima no chão A libertação dessa eterna prisão Que me sufoca E quantos mil estão Na fila do caos querendo solução Uma explicação pra lágrima no chão Uma libertação dessa eterna prisão Que me sufoca Uma caos querendo solução Eu não tô Obrigado.